Bom, já estamos perto o suficiente, vamos comprar por 2.700 Eita, poxa, vai capotar Ih, meu filho, não vai subir não? Isso, agora passei até demais E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Casiel e essa aqui é a minha garagem organizada E bom, vamos começar esse vídeo já aqui usando a nossa tinta que a gente comprou pra caminhonete, né? Vamos ver se vai ficar alguma cor legal Vamos começar pintando aqui o chassizão dela É, eu acho que não era bem essa cor que eu queria Opa, peraí, tava botando tinta no ar aqui Com a cor menta, né? Nossa, ficou nada a ver com o que eu queria Ficou claro demais essa cor Mas que bela porcaria, hein? Peraí, eu acho que a gente tem que dar uma ajustada aqui nos brilhos É, eu tô começando a achar que a cor que aparece na tampa é realmente a cor que fica no carro É, eu acho que na verdade não adianta nem mexer nos brilhos, essa cor aqui ficou muito clara Eu vou ter que ir lá ajustar mesmo a tinta Bom, mais uma tinta aí pra nossa coleção, vamos deixar aí Agora a gente tá com essa aberração Inclusive, deixa eu dar uma olhada se dá pra pintar o nosso reboque Não vou botar essa cor aqui, claro, mas só pra né É, não dá pra pintar nem a roda Reboque não é customizável não Talvez aí numa futura atualização E bom, eu vou deixar o meu reboque aqui Peraí, eu preciso comer um poutine Deixa eu pegar um daqui de dentro Bom, agora eu tô com sede Vou tomar um maple aqui de cada dia Bom, e agora que a gente soltou aqui o nosso reboque Deixa eu dar uma manobrada aqui Nossa, que aberração que eu fiz com a minha caminhonete Ficou horrível essa cor dela Vamos correndo lá no Roger Comprar um spray de outra cor aí pra pintar ela Porque essa cor aqui não ficou nada agradável Bom, tamo chegando aqui no Roger já Vamos frear Eita Pronto, chegamos aqui Bom, agora vamos tentar fazer a cor que eu quero Bom, fiz uma cor aqui Espero que seja mais ou menos o que eu quero Bom, vamos ver É um verde mais limão É uma cor diferenciada É, agora ficou mais parecido com a cor que eu quero Não sei se tá no ideal ainda Talvez eu tenha que mexer no brilho Mas agora tá mais parecida Bom, deixa eu guardar essa cor aqui E vamos dar uma olhada aqui no metálico É, na verdade acho que eu não devia comprar um spray metálico Porque eu tenho um monte em casa Ó, esse cromado aqui eu não tenho E eu quero testar esse cromado aqui no para-choque, ó Ah, já tá no máximo Bom, e aqui atrás como é que tá? Agora tá no máximo Ó, dá pra pintar o negócio aqui também Interessante Tá, esse cromado aí não resolveu o meu problema Bom, depois em casa eu tento pintar ela com metálico pra ver como é que fica Bom, e agora a nossa missão de hoje vai ser resgatar o nosso carro que tá no ferro velho Pra isso eu vou ter que ir ali comprar o... É Dolly o nome, né? Que é o negócio que reboca carro É essa paradinha aqui, ó Eu acho que é Dolly o nome Eu vou parar a caminhonete aqui do lado Bom, já tamo perto o suficiente Vamos comprar por 2.700 É, Trailer Dolly É isso aí mesmo o nome Aí, ó, já é nosso Completamos mais um item da nossa lista, né? Bom, e agora já vamos direto lá pro ferro velho Tem gasolina aqui? Tem Tem 54% no galão já é suficiente É, ficou muito claro ainda Essa cor não é bem a que eu queria Só de teimoso eu vou ali buscar rapidinho uma cor mais escura Pronto, peguei um pouco mais escuro aqui Vamos ver como é que fica Vamos ver... É É, deu uma melhorada Mas eu acho que eu tenho que ajustar o metálico ainda Tem que dar um brilho a mais aqui pra essa pintura Bom, vamos pegar a esquerda aqui na estrada E vamos lá em direção ao ferro velho Vamos descer aqui, ó Já me perdi tanto aqui procurando Aquele volantezinho lá no trenó no outro vídeo Que eu já até decorei todos os caminhos já Seu Dolly tá sambando ali atrás, né? Eita, poxa Vai capotar Nossa cenoura É hoje que eu capoto essa caminhonete A gente tem que ser bem rápido aí Porque já tá escurecendo, né? Eu quero voltar antes de anoitecer Bom, eu vou ir aqui por cima Porque eu acho que o caminho é um pouco mais curto por aqui É, na verdade eu não sei dizer se é mais curto Eu acho que é a mesma distância Ó, aqui a gente já tá perto da nossa cabana, né? Inclusive a nossa cabana aí é uma das próximas coisas que eu quero resolver Comprado uma vez aí Bom, tamo chegando aqui no ferro velho E eu quase capotei Aí sim, hein? E ó nosso queridão ali, ó Destacado já esperando a gente Bom, e aqui é o seguinte Eu vou parar de ré aqui, ó Tá, deixa eu ver se é fácil de manobrar esse dolly aqui Peraí, deixa eu ir mais pra frente aqui Aí, ó, perfeito Vamos parar aqui Bom, e agora vamos lá buscar nosso carro Eu acho que eu já botei um pouco de gasolina nele aí uma outra vez, né? Não tô lembrado Mas talvez tenha um pouco Vamos dar uma olhada Bom, tamo aqui dentro do nosso carrão já Olha só O que a gente tem aqui, ó On Start Ah, tem que segurar, ó Ó Ó o ronco do nosso carro Diferenciado, hein? Claro, não é igual o da nossa BM, né? Mas Deixa eu ver Tirar aqui o freio de mão Esse carro tem farol? Não, ele não tem farol É, ele é carro de derby, né? Então nem dá pra ter nada Bom, de cara eu tô vendo aqui que ele é potente Resbala de montão Aí, tamo conseguindo sair Deixa eu dar uma andada com ele aqui só pra ver como é que é Tentar não capotar, né? Nossa Eita Ih, já deixei o carro morrer Ele é muito potente Que isso? E resbala muito também Nossa Será que dá pra trocar essas rodas dele aqui? Porque é horrível Nossa É, é um carro de derby, né? Não dá pra pedir muito também Bom, vamos manobrar aqui Eu tenho que colocar ele de frente no dolly Não sei se tem como prender ele de ré Mas vamos botar de frente mesmo Peraí Deixa eu dar uma ré aqui rapidão Eu tenho que abrir aqui o dolly, né? Ó, ele abre aqui a rampinha Aí agora eu coloco o carro em cima Eu não sei mais ou menos qual é a distância que eu tenho que parar Ih, meu filho Não vai subir não Isso Agora passei até demais Olha aí, ó Top Agora eu consegui prender o carro Peraí Deixa eu puxar o freio de mão da caminhonete aqui Ela tá vindo junto pra trás Meu Deus O carro Nossa Peraí que tá dando tudo errado aqui Deixa eu pegar aqui o O negocinho de puxar o carro Ô, meu Deus Eu guardei sem querer Deixa eu prender aqui E puxar ele pra trás O negócio foi até demais É, tem que puxar mais um pouco aqui Opa, opa, opa Cuidado Peraí, carro Onde é que tu vai? Nossa Mas esse dolly aqui é muito ruim de usar Pelo amor de Deus Aí Agora eu puxo o freio de mão Como é que eu faço pra travar aqui agora? Fecho aqui Fecho aqui Aí, travei Aí, certinho Travou as duas rodas do veículo Agora eu tiro o freio de mão aqui E desligo ele Na verdade é aqui, ó Deixando o neutro Aí, beleza Agora a gente Agora a gente tira o nosso freio Aqui também Bom, agora sim É só a gente ir puxando Nosso carro aí E vamos embora Eita, mas é pesado Já vi que não vai ser muito fácil De levar pra casa, não Pô, eu vou andar bem na manha aqui Pra não dar problema Porque se esse carro entrar lá em algum lugar Aí vai ser muito difícil de tirar Se no plano aqui Já foi ruim de botar ele no dolly Eita, nós Olha aí, ó Fui tentar frear aqui Mas não tem como Esse carro é muito pesado Nossa, agora Fez um nó aqui Peraí que eu vou ter que dar uma volta Aí, agora sim Deixa eu dar uma olhada Se ele tá lá atrás ainda Tá A luz da caçamba A gente ajuda por causa disso, né Dá pra iluminar um pouco ali Vou até deixar acesa É, o carro tá pulando lá atrás Tem uma buraqueira aqui essa rua, né Bom, chegamos aqui já na No asfalto Agora vai ser mais de boa Eu vou pegar aqui o sentido da cidade Que é um pouco mais perto E eu acho que é mais seguro também Olha aí Nossa, cenoura Que a mané de sair deslizando Pra puxar o carro Bom, aqui no asfalto Já é mais de boa Eita, que o carro girou lá atrás Bom, vamos dar a volta aqui no reboque Que eu deixei ele bem no meio do caminho, né Pra ajudar É, na verdade Aqui deu um problema Bom, eu vou deixar o O carro aqui por enquanto E daí amanhã de manhã eu guardo ele Eu já tô quase caindo no chão de sono aqui E não é bom, né Vamos dormir aqui rapidão Pronto Acordamos aqui já de manhã Agora é quase oito horas, né Bom, agora eu vou fazer o seguinte Vou botar a camionete aqui mais pra frente Ó, vou parar ela aqui Eu vou soltar Não, peraí Tem que abrir aqui primeiro Não Eu solto o carro primeiro Agora eu vou abrir o dolly aqui A rampinha E eu vou estacionar ele lá dentro Vou deixar esse carro aqui dentro já Mas eu vou botar ele bem pro canto aqui Porque eu não vou usar ele tão cedo, né Já que ele é só pra derby Talvez eu dê umas voltinhas com ele depois Só pra dar uma testada, né Tipo, ir até a cidade Aí, aqui tá bom já Vamos puxar o freio de mão Aí, deixa um espacinho pra sair aqui Vamos fechar aqui o dolly Agora eu tenho que guardar o dolly ali dentro também Sem o carro é mais fácil de manobrar ele Pronto, eu vou tirar o dolly E deixar aqui, ó E vou deixar a camionete aqui por enquanto Ainda sobrou um espacinho aqui pra colocar o quadriciclo também Depois eu puxo a BM aqui mais pro lado Aí tem mais espaço E o reboque fica aí por enquanto Bom, e é isso aí então, pessoal Recuperamos aí o carro do ferro velho, né Agora ele é nosso aí Depois eu vou ver se eu consigo dar uma arrumada nele, talvez Tá tudo amassado, né Trocar essa pintura aqui Botar uma cor diferente nele Se você tiver alguma cor em mente aí Que fique da hora Deixa aí nos comentários também Toda sugestão é bem-vinda E bom, esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal Falou E aí 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 E aí